Hoje venho falar-vos do livro Três Coroas Negras, da Candera Blake. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vou dar-vos mais uma opinião aqui para o canal. Ultimamente eu tenho trazido várias opiniões aqui para o canal, para mim tem sido fantástico, porque talvez é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar, porque gosto mesmo de passar para vocês tudo aquilo que eu senti a ler um livro. E ultimamente todos os livros que eu tenho lido têm sido livros bons e com capacidade para ter opinião aqui no canal e por isso sinto-me mesmo feliz por isso. E hoje já trago-vos a opinião do Três Coroas Negras, da Candera Blake. Este foi um livro que foi lançado por volta da Comic-Con pela Porta Editora, que muito gentilmente me cedeu um exemplar para eu poder fazer a opinião aqui também para vocês. É um livro de YA Fantástico, portanto insere-se na categoria de Jovem Adulto com Fantasia. Acho que é um livro que toda a gente vai gostar de ler, mas principalmente quem é amante dessas duas áreas, o Jovem Adulto e, claro, o Fantástico, porque é um livro não só fantástico, mas do género fantástico. E antes de mais demoras, vamos lá então à opinião deste livro. Em Três Coroas Negras nós conhecemos então uma ilha, a Ilha de Fenniburn, que é uma ilha misteriosa, é uma ilha que supostamente não está no mapa, é uma ilha que as pessoas que vão lá ter vão um bocadinho por acaso ou então não. É uma ilha que tem poderes mágicos e para além disso é uma ilha que se rege por um sistema de monarquia. Nesta ilha, a cada geração, a rainha dá-los então três gêmeas, cada uma com o seu dom e no livro em que nós estamos, neste livro, nas Três Coroas Negras, nasceram então três gêmeas, como se previa, uma delas a Mirabella, que é naturalista, a Catherine, que é infernadora e a Arsena, que é elementar. Cada uma delas nasce então com um dom. Elas poucos anos depois de nascerem são então separadas e cada uma vai então viver com alguns familiares para que o seu dom possa ser então trabalhado e que elas possam então ser educadas nesta sua monarquia especial que existe e que possam então, quando todas as três fazem 16 anos, é então efetuada uma festa, mas também uma batalha em que as três terão então que lutar pelo seu trono porque só uma poderá chegar então ao trono. E esta é basicamente a história do livro? Basicamente não, porque este é um livro que para mim, pelo menos, foi um bocadinho difícil de entrar na história. A autora tentou criar de uma forma simples a construção de cada personagem, mas são muitas personagens em cada mundinho porque apesar de ser só uma ilha, cada uma vive então no seu mundinho e são muitas personagens para conhecer em cada mundo, não só da Catherine como da Arsena como da Mirabella. Cada uma tem o seu dom, cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem a sua personalidade e para além de tudo mais, este é um livro com uma carga política muito grande porque para além delas as três estarem a lutar para chegar ao trono, há todo um conjunto de pessoas que querem então chegar à... agora não lembro o nome, mas tipo assembleia, não é? Tipo o sistema político deles, há uma quantidade de pessoas que querem chegar a esse sítio e querem governar então a ilha mais até do que as próprias rainhas. Não porque as rainhas não tenham essa vontade, mas porque elas, essas pessoas, têm ainda mais vontade de chegar lá e de governar e de supostamente manipular estas rainhas. E basicamente o que nós vamos conhecer é o seu dia-a-dia, a forma como elas encaram o seu dom, a forma como elas são então influenciadas pelas pessoas mais próximas delas que tomam conta delas, mas também que as ensinam e as incentivam e as esforçam a utilizar o seu dom, a forma como cada uma delas tem o seu dom ou não e portanto este livro é um livro cheio de aventuras e cheio de peripécias onde nós vamos conhecer então 3 raparigas com características muito diferentes apesar da autora não ter conseguido, a meu ver, ter uma voz completamente diferente em cada uma delas. E essa talvez é uma das maiores críticas que eu tenho ao livro, uma das maiores, e para aí a única maior crítica que eu tenho ao livro é que a autora, a meu ver, ao início não conseguiu distinguir muito bem as 3 vozes que existem no livro e como nós vamos passando de capítulo em capítulo para cada uma delas, eu precisava que ela tivesse uma voz completamente diferente para cada uma delas para que à medida que eu fosse mudando de personagem eu me lembrasse em que personagem é que estou a ler. Mas como eu disse, este é um livro cheio de aventura, é um livro cheio de características fantásticas que eu gostei bastante. Confesso que estava à espera um bocadinho de mais negro no livro, ou seja, de mais fantástico dark aqui no livro porque acho que dava para isso. No final nós começamos a ver um bocadinho isso, mas eu precisava um bocadinho mais disso ao longo de todo o livro. E gostei muito de várias coisas neste livro. A escrita da autora, apesar de não ter conseguido diferenciar as vozes, como eu disse, é uma escrita bastante leve e fluida, ou seja, vocês conseguem ler o livro todo de uma vez bastante rápido, ou seja, vocês conseguem entrar no livro e conseguem desfrutar porque a escrita da autora é bastante boa de uma forma geral. Eu gostei muito das personagens em si, das personagens secundárias, não tanto das três rainhas em si. Houve várias personagens que eu gostei em cada núcleo que nos foi apresentado porque acho que são personagens com muito mais astúcia e muito mais perspicácia do que propriamente as três rainhas. E portanto eu gostei muito disso, gostei muito dessas personagens secundárias que aparecem, mas que são muito importantes para a trama. E gostei muito que as personagens não fossem personagens fofinhas e lineares, ou seja, que fossem personagens com questionamentos e com vontade de errar, de fazer coisas más, mesmo que isso não vá trazer o benefício ou o bem aos seus. E eu gostei muito disso, porque normalmente há autores que escrevem livros young adult que têm a tendência para tornar as personagens politicamente corretas ou personagens muito direitinhas e eu gostei que ela não colocasse isso aqui, colocasse personagens que saíssem fora do risco e que cometessem erros e que fossem à frente das suas ideias e portanto gostei muito disso, gostei que a autora tivesse colocado isso então neste livro. Gostei também dos momentos sobrenaturais do livro, não só dos dons de cada uma delas, que são bastante interessantes. Temos então a naturalista que consegue mexer com os elementos, ou seja, o fogo, o ar, a terra. Temos a envenenadora que consegue então consumir tudo o que é veneno e não ficar mal. E temos também a elementar que supostamente o seu dom é conseguir então chamar um elemento a si, ou seja, chamar um animal que vai ajudar no seu dia-a-dia. O que é certo é que nem todas elas conseguem então ter os seus dons apuradíssimos e isso vai ser também uma coisa muito interessante de ver ao longo do livro e principalmente no final porque uma coisa é aqui descoberta no final e que eu fiquei muito intrigada para saber o que é que vai acontecer nos próximos livros. É um livro muito interessante, eu gostei bastante de ler este livro, confesso que estava à espera de ter gostado muito mais que acabei por gostar. Acho que o início um pouco mais difícil de entrar fez com que eu ficasse ali um bocadinho de pé atrás com o livro e demorasse um bocadinho mais a entrar mas a partir do meio do livro quando efetivamente a ação começa eu confesso-vos que devorei o livro até ao final. Fiquei curiosa para ler os próximos livros e isso acho que é uma coisa muito importante que a autora te consiga fazer logo no primeiro livro porque conseguiu agarrar-me e conseguiu fazer com que eu ficasse com vontade de ler mais e portanto eu quero continuar a ler a série Porto Editora, edita os próximos livros por favor porque nós, acho que todos nós queremos ler o que vem a seguir e portanto eu fiquei bastante feliz com este livro apesar de não ter adorado gostei bastante deste livro e recomendo muito aos fãs não só de Ian Gadot mas também aos fãs de fantasia porque acho que é um livro que vale a pena ser lido. E é isso, este foi então toda a minha opinião sobre o livro Três Coroas Negras digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e se vocês gostaram se vocês concordam com algumas das coisas que eu aqui disse e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho e vemo-te então no próximo vídeo Tchau